Jogando sozinho ou com o seu time, estamos desde 2020 online com mais de 2 mil jogadores. Junte-se a nós agora mesmo e construa a sua jornada. Lá no site tá Colos, mas bustou o Hybe Obstare, irmãos. Brother, tá bustando, o Hybe Obstare tá bustando, tios. Mãe, pode clipar, pode clipar o melhor Profit que vocês vão ver no dia de hoje. Vai dar merda isso, eu já avisei. Eu falei, cara, mas eu não matei um Colos aqui pra tá parecendo busta de veia. Ah, é, o Double Loot, pô, tô muito louco, velho. Como eu sou burro, velho. Mas é isso, irmãos. Ai, que susto, velho. Esqueci, viado. Esse é o tal do Mula. Eu tenho um probleminha. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela ski no seu jogo preferido. Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Cara, não, não é assim. Ah, não, cê tá louco, cê tá louco, cê tá bêbado, cê tá bêbado. Isso, boa. Só podia ser me dar, não pode ser mato, né? Cê estrapou, seu... Mano, o que que você tá fazendo, cara? Não, 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 não. Isso aí, isso aí é potifaria, isso aí é potifaria, isso aí é potifaria. Não, cara, cê tá fazendo errado, cê tá fazendo errado. Cara, cê não pode tentar correr quando tem muita gente assim, cê tem que se estrapar. Agora é a hora de você tentar correr, MW pra trás, faz alguma coisa. Cê tá em choque, porque tem três caras te batendo, sua mano não tá rendendo. Tá com o MW, faz alguma coisa, cara. Meu Deus, cê tá indo e voltando, não é assim que faz. Tá chegando mais gente, seu pão. Cê tem que fazer alguma coisa, olha aí, ó. Cê tá te trapando, tomou o MW, tomou duas MW. Aí tem um colar, cê tá tentando passar pelo colar, não tá conseguindo, eu vou te chutar. Agora eu vou te trapar com essa MW. Cara, o que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Toma essa no dente, tranquilo. Não tá rendendo a mana, né? Quando a mana não rende é complicado. Cê tomou o MW, cê tá batendo vida, cê não vai conseguir curar. Eu vou só dar um gran con e cê vai morrer. Você é ruim, tá vendo como você é ruim? Você é ruim. Não é culpa minha, é sua. Tá bom. Me derrubaram aqui, ó. Me derrubaram aqui, ó. Eita! Ai, ai, ai! Poi, filha da puta! Caralho, miolo! Puta, que morreu! Puta, que pariu, ele ficou preso! Oh, eu morri! Puta, que pariu, mano! Caralho, os cogumelos explodiram bem na hora, mano! Ah! Continua, dá pra matar essa porra. Puta, que pariu, mano! Ah, caralho! Nossa, mano! É, vai! Vai eu, como vai você, como vai outra pessoa. Se não souber defender, aí também, pô, para de jogar, pô! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! E eu vou morrer de novo, ó! Deixa eu testar aqui pra ver quanta é que bate de espalho. Tô curioso! Eu vou morrer de novo, cara! Você não morreu! Perú, mano! Cara, eu dou fome! Ai! Nossa, eu viajei! É, vai vão! Caralho, viado! Morri muito feio agora, João! Sim, mo... O cara... Não, o cara não ganha mais nada de bicho! É, agora ele me fudeu nesse carrito aqui, mano! Não, o cara não ganha mais nada de bicho! O cara não ganha mais nada de bicho! Agora��고 vai fazer? O cara não é! Tem uma boa 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 coisa. Deixa eu ver Mas o cara tá me entendendo aqui Matar um por um mesmo Palhaço, palhaço Otário Alguém clipe aí, por favor Não tinha como eu bater a chora Porque tinha um bicho destacado em mim Um pouquinho mais tarde O corpinho dele aqui, velho Muito bom Nossa, ele tomou leitada sozinho ainda Olha lá Tadinho Mano, bateu boas bônus Mais nada Ixi, droppou do por um trollzinho Ah não, droppei Nossa Sanguíno e bom Caralho, viado Da porra Eu não vi, cara Caralho, Michi Eu não vi Eu achei que era a zoeira dele Cara Gisele pede o japa Tchau 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 Então pessoal, deixa eu ver aqui já que está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em ombra Ele sorteou um Sanguine Road mês passado e dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em ombra Então participe, o link vai estar na descrição O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos Bora participar! Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? E até o próximo vídeo!